Hoje é sexta-feira, dia de INSS. Bem-vindo e boa tarde ou bom dia, bom dia ainda, Gilson Cardoso Alves, tudo bem? Bom dia, Lucilio, bom dia, Luciana. Olá. Bom dia a todos. E vamos à primeira pergunta de hoje de um telespectador na tela. Esse mês que o juiz já liberou para o pagamento da minha aposentadoria para implante do meu benefício e era para até o dia 5 agora, ele implantar meu benefício e ele não implantou meu benefício. Eu queria ver o que vocês pudessem fazer para mim, porque eu estou precisando, estou desempregado, estou com 65 anos. Eu aguardo, espero que vocês possam me ajudar. Obrigado. É, realmente, Lucilio, Luciana, esse senhor, as implantações, elas estão se ocorrendo no âmbito da Superintendência Norte e Centro-Oeste em Brasília. Tem-se um grupo de trabalho voltado à implantação dessas determinações judiciais. Primeiramente, é preciso saber, Lucilio, se há o trânsito em julgado ou se há uma antecipação de tutela. A partir daí, o magistrado, ele intima o INSS a cumprir essa decisão e após esse processo chegar no Instituto, ele entra numa fila. Lembrando que essas implantações, elas estão levando em média, aproximadamente, de quando esse processo chega no Instituto, até no máximo 60 dias. Pois é, você viu muito bem que você pode mandar um vídeo para a gente com perguntas para o Gilson. Colocamos no ar imediatamente a sua resposta ao vivo. Vamos com mais uma participação. Eu dei licença na minha, entrada na minha licença de maternidade, dia 28 de fevereiro, eu ganhei minha menina, já vai fazer dois meses e até hoje não recebi nenhuma parcela. É um outro caso, Luciana, o salário de maternidade, o Instituto, ele precisa fazer análise e conclusão desse processo o mais rápido possível. Qual que é a orientação que eu passo para essa senhora? Que ela já faça o acompanhamento lá no aplicativo meu INSS. Por quê? É aproximadamente, Lucilio, 330 mil processos foram distribuídos a servidores no último mês e possivelmente esse processo dela já foi, teve essa primeira análise e deva estar em exigência. Por quê? É processo que já a partir de 6 de abril já está sendo puxado essas tarefas e analisado pelos servidores lá no Instituto. Tem WhatsApp na nossa tela aqui? Tem sim. Luciene, obrigado Luciene. O senhor Valdir teve o seu benefício cancelado, bloqueado, devido não ter atualizado os dados no CAD, mas já foi atualizado e enviado, a documentação foi enviada para o INSS, já tem 3 meses e até agora em análise. Está passando por muita dificuldade. Por que dessa demora toda, Gilson? É uma outra demanda, Lucilio, que nós pedimos para aquelas pessoas em todo o Brasil que recebem amparo assistencial ao idoso ou ao deficiente, que vai ao CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, bem como na Secretaria de Assistência Social em seus municípios, em sua cidade, para fazer o recadastramento no CADÚNI. Qual que é o procedimento? O INSS, ele voltou a suspender, bloquear, suspender e cessar pagamento a partir de janeiro, final de janeiro agora de 2022. Muitas dessas pessoas, Lucilio, quando o pagamento está bloqueado, quando o pagamento está suspenso por 60 dias, se ele vai lá no CRAS e realiza esse cadastramento, automaticamente esse benefício é reativado. Agora, se houve a cessação, aí a necessidade que ela faça o requerimento de reativação de benefícios pelo telefone 135 ou aplicativo e aí vai aguardar a análise de um servidor. Lembrando que essas análises de reativação de benefícios cessados, ela está já lá em 16 de março desse ano de 2022. Nós do Jornal do Meio Dia queremos te ajudar sempre esclarecendo as suas dúvidas com a ajuda do Gilson. Vamos ajudar então a Jovelina Gilson, deu entrada no pedido de pensão por morte em agosto de 2020, porque o marido morreu em junho. O pedido foi deferido em janeiro de 2021, no entanto, após várias ligações, abertura de solicitações e consultas sem sucesso, o processo ainda está em análise. Que palavrinha chata, né? O pedido da pensão já vai fazer dois anos e nada de receber até hoje. Esse em análise cai para todo mundo, Gilson? Ela comenta, Lúcia, que foi deferido em janeiro de 2021. Possivelmente houve um indeferimento, houve uma negatória. Então ela recorreu ao colegiado administrativo, junta de recurso e conselho de recurso de previdência social. Esses processos de recurso realmente estão muito atrasados, está levando em média oito meses para que esses colegiados julguem um recurso. Qual que é a orientação que eu tenho dado às pessoas? Quando esse processo está lá no recurso, ela pode de imediato agendar uma nova pensão, ela está sendo analisada em menos de 60 dias, e quando sair o resultado desse recurso, ela vai receber os atrasados. Um processo estando no âmbito judicial ou no âmbito recursal administrativo, não impede que o segurado faça agendamento de um novo benefício, em especial aquelas pessoas que estão incapacitadas e precisam de urgentemente começar a receber o seu auxílio doença. Olha a participação dessa telespectadora aqui, Gilson. Dei entrada no meu auxílio maternidade em agosto do ano passado e até agora nada. É um outro caso, Lucilio. É agosto do ano passado, salário e maternidade, nós estamos analisando o processo agora de 6 de abril. Então, possivelmente, foi indeferido esse processo, se houve um indeferimento, ela agenda um novo, que ela já vai ser analisada esse novo dentro de, no máximo, 40 dias. Agora, se esse processo está lá no âmbito do colegiado para julgamento, o INSS não pode interferir, seja no âmbito administrativo, seja lá no âmbito judicial. O que pode acontecer com o Antônio Neves? Deu entrada no LOAS por idade há um ano, 68 anos, mas até hoje não teve resposta. E aí? É um outro caso, os LOAS, Luciana. Esse benefício realmente está demorando muito. O INSS está programando ele para uma concessão automática. Por quê? Se já está os dados cadastrais dele lá no Cade Único, isso não vai interferir que o INSS processe esse benefício amparo assistencial ao idoso, que não há necessidade de perícia, de forma automática. Esperamos que a próxima levada de processo agora, desses 30 mil que foram para a superintendência, já seja dessa espécie 88 e resolva o problema desse senhor. Está certo, Gilson Cardoso Alves. Esse foi o INSS dessa sexta-feira. Obrigado, viu, Gilson? Um bom final de semana. Obrigado, Lucilio. E a boa notícia é em relação ao benefício da senhora Marlene Barbosa, do senhor Rubens José. E a outra boa notícia é para todos os segurados em todo o Brasil. A segunda parcela do 13º salário, Lucilio, já está sendo paga desde o último dia 25 de maio até o quinto dia útil de junho. São aproximadamente R$ 88 bilhões, referente a R$ 28 bilhões da segunda parcela do 13º salário, e mais R$ 60 bilhões referente à parcela normal de pagamento de benefício previdenciário e assistencial, que as pessoas aproveitam desse período e vai receber esse pagamento junto à rede bancária. Como é que é beneficiado? A dona Marlene Barbosa e o Rubens José Ferreira. Que eles tenham saúde, né, para gozar aí o benefício. Valeu, valeu, Gilson, muitíssimo obrigada mais uma vez.